Música Ao redor desse nome que é inigualável que é o nome de Jesus Cristo Não há outro nome igual na história da humanidade Não há outro nome comparado no universo ao nome de Jesus Cristo Louvado seja Deus por isso E que alegria, que privilégio nosso nos reunirmos ao redor desse nome Eu quero convidar você mais uma vez Curvar a tua fronte aí na tua casa, junto com a tua família Para a gente invocar a presença do céu aqui e aí também Vamos orar? Querido Deus, mais uma manhã nós temos a alegria, a oportunidade De nos reunir ao redor do nome de Jesus Cristo A gente está aqui confiados nos méritos do nosso Senhor Estamos aqui ó Deus porque precisamos Precisamos da tua presença na nossa vida Precisamos contemplar a tua face Para que a gente possa ser transformado a semelhança do teu caráter Por isso mais uma manhã Que o sangue poderoso de Jesus seja derramado sobre a nossa vida A gente receba o perdão vindo de Cristo E que o Espírito Santo de Deus encontre morado na nossa mente No nosso coração Para guardarmos aquilo que fomos ouvir aqui nessa manhã também A tua palavra vai ser aberta Nós acreditamos que a tua palavra não muda Mas que ela continua tendo o poder de transformar Então nos transforma nessa manhã Em nome de Jesus Amém, bom Deus Amém Que alegria, gente Estar sábado de manhã na igreja Porque toda a casa virou uma igreja E louvado seja Deus por isso Estou aqui na casa de Deus Aqui nesse local Onde tantas vezes você esteve Para adorar Para celebrar o nome de Cristo A gente tem aqui algumas poucas pessoas Mas que bom que a gente pode se encontrar Ainda que de maneira virtual A gente tem esse momento de encontro aos pés da cruz Durante toda a semana Nós tivemos alegria A oportunidade de poder relembrar Os últimos passos de Cristo aqui na terra A sua entrega O seu amor O seu sacrifício Ontem nós nos aproximamos da cena da cruz E é impossível a gente se aproximar da cruz Sem a gente constranger o nosso coração E a boa notícia de hoje é que A cruz E nem o túmulo São o final da história do Cristo Amém Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas O capítulo 24 E eu quero ler com você Alguns versículos Desse capítulo tão especial Da escritura sagrada Lucas capítulo 24 A palavra de Deus diz assim Lucas 24 verso 1 Mas Se referindo aos eventos anteriores No sábado Descansaram segundo o mandamento Mas No primeiro dia da semana Ainda de madrugada Foram as mulheres ao túmulo Levando os aromas que haviam preparado E encontraram a pedra removida do sepulcro Mas ao entrarem Não acharam o corpo do Cristo Aconteceu que perplexas a esse respeito Apareceu-lhes dois varões com vestes resplandecentes E estando elas com muito medo Baixando os olhos para o chão Os anjos então Lhes falaram Por que buscai entre os mortos Aquele que vive Ele não está aqui Mas Ressuscitou A nossa semana não poderia terminar Com uma notícia melhor do que essa Cristo não se encontra entre os mortos Mas ele ressuscitou Amanhã Domingo O mundo cristão celebra a data da Páscoa É o chamado domingo de Páscoa Porém quando nós olhamos para a história sagrada Quando nós olhamos para a Bíblia Quando nós olhamos para Jesus A gente percebe que Jesus Celebrou a Páscoa Não foi no domingo Jesus Seguindo ali as festas judaicas Ele celebrou a Páscoa Lá na quinta-feira à noite Que na verdade já era sexta-feira Porque na Bíblia Os dias eles mudam no pôr do sol É por isso que lá em Gênesis Quando você vai para o princípio da criação A Bíblia fala assim E esse foi o primeiro dia Houve tarde e manhã Então biblicamente falando O dia começa pela tarde E depois vem a manhã É por isso que Jesus morreu na sexta-feira Jesus celebrou também a Páscoa na sexta-feira Porque era na quinta-feira Após o pôr do sol Esse era o costume judaico Na verdade No calendário judaico Havia 360 dias Os meses eram fechadinhos assim E a cada seis anos Havia um mês a mais E dos 360 dias do calendário judaico Cem dias eram considerados dias festivos Dias de festa Havia 52 sábados E haviam outras sete festas Que eram comemoradas ali pela nação de Israel Dessas sete festas Três eram as mais importantes A primeira era a Páscoa Depois vinha a festa das semanas Também conhecida como a festa do Pentecostes E por último vinha o dia da expiação E junto com ela ali a festa dos tabernáculos E das trombetas também Então haviam três grandes festas A principal festa era essa A festa da Páscoa Na festa da Páscoa Você vai lembrar Cada família ou os amigos ali Eles separavam um cordeirinho de um ano Eles imolavam o cordeiro E eles comiam agora aquele cordeirinho Junto com a família É isso que Jesus fez Na quinta-feira à noite Naquela noite não houve cordeiro Mas houve pão, houve vinho Mas a Páscoa ela remonta Lá ao passado E eu queria voltar um pouquinho Na história para que a gente pudesse entender Ainda mais o significado da Páscoa A palavra Páscoa Vem do hebraico Pessah Que significa passagem Ela remonta O contexto ali A sua origem remonta A saída do povo hebreu do Egito Você vai lembrar disso Você lembra que o povo do Egito Perdão, o povo hebreu Era escravo ali no Egito A mão de faraó começou a pesar Sobre o povo Começou a oprimir o povo O povo clamou a Deus E depois do povo clamar a Deus Deus agora ouve a oração do seu povo Deus envia um libertador que é Moisés E através de Moisés Deus agora vai libertar o povo Ele se apresenta a faraó junto com seu irmão Ele faz a solicitação de saída Faraó endurece o coração E Deus falou que ia tirar então Já que faraó endureceu o coração Deus ia tirar o seu povo com mão forte E então A Bíblia fala que Deus começa a enviar pragas ali Para o Egito Para que isso possa de alguma maneira Amolecer o coração de faraó Deus tinge de sangue as águas do Nilo Deus cobre a terra de rãs De piolho, de moscas Os animais morrem Feridas cobrem os homens Há uma chuva de granizo Chuva de gafanhotos A escuridão cobre a terra por três dias E nada isso Amoleceu o coração de faraó Quando a praga vinha Aparentemente Moisés dava uma amolecida Mas tão logo ela passava Ele se endurecia E não permitia que o povo saísse Para adorar a Deus no deserto Na verdade seria a saída do povo de Deus do Egito E como último recurso então Deus manda a décima praga Que é a conhecida praga da morte dos primogênitos Nessa praga Deus enviaria o anjo destruidor E ele mataria todo o primeiro filho Sobre a terra do Egito Desde o animal de carga Até o filho do Egito Seria um dia de juízo e condenação Mas para o povo hebreu Mas para aqueles que aceitaram o Cristo Ou aceitaram a salvação de Deus Ele então havia um recurso Qual seria o recurso? Deus falou assim Olha, no que púsculo da tarde Vocês vão imolar um cordeiro Vocês vão assar esse cordeiro Vocês vão reunir a família E vocês vão celebrar a festa da Páscoa Junto com a família de vocês Além disso, é importante que vocês não esqueçam nenhum detalhe Vocês irão pegar o sangue do cordeiro que foi imolado Do cordeiro que foi morto Vocês vão pegar naquele sangue Vocês vão molhar algumas ramos ali naquele sangue E vão passar o sangue nos umbrais da porta da casa de vocês E vocês vão ficar preparados Porque a noite Deus passará pelo Egito E operará livramento para vocês Naquela noite foi exatamente isso que aconteceu O anjo do Senhor passou sobre a terra do Egito E todo filho primogênito da terra do Egito Desde o animal até a casa de faraó Todo filho primogênito teve a sua vida tirada Quando o anjo, ele passou sobre o Egito E ele passava então sobre a casa de um hebreu Cujo sangue estava na porta O anjo sabia que ali o juízo já havia acontecido Ali já havia acontecido juízo e condenação O cordeiro havia morrido E sobre os umbrais da porta estava o seu sangue Era a marca do cordeiro E onde havia a marca do cordeiro Então o anjo passava por cima da casa Não entrava na casa E sobre essa casa, sobre esse lar Havia perdão, livramento e salvação Então embora aquela noite no Egito Tenha sido uma noite de juízo e condenação Não era necessário que fosse assim Bastava as famílias estarem Sob o sangue do cordeiro A palavra Páscoa significa passagem Passagem da escravidão para a liberdade E da mesma forma hoje A Páscoa aponta a passagem A passagem de Cristo Da morte para a vida A passagem da nossa vida De uma vida de escravidão Para o pecado Para uma vida de liberdade E vida abundante no Senhor Eu gosto dessa expressão Vida abundante João 10, verso 10 Para mim essa é uma das passagens preferidas Da escritura sagrada Porque eu acredito que a vida em Cristo É uma vida abundante É uma vida que sobra A gente tem motivos para viver Motivos para sorrir Motivos para confiar Motivos para continuar andando Alguém já disse Se você tem Cristo Você tem tudo Se você tem tudo Mas não tem o Cristo Você não tem nada E se você tem o Cristo Na vida Ou declara ter o Cristo Na vida E ainda precisa De algo para ser feliz Talvez você não tenha Entendido ainda Quem é o Cristo Porque esse Cristo Quando ele é aceito Ele traz vida Vida abundante Por isso que eu gosto Dessa vida cristã feliz Alegre para cima Para frente Eu acho que isso combina Muito com a vida cristã Não estou dizendo aqui Porém que Aqueles que enfrentam Lutas, dificuldades Que levam a vida Com um pouco mais de seriedade Não são cristãos O que eu estou dizendo É que eu gosto Dessa vida que sobra Dessa vida abundante E toda vez que eu penso Assim na vida abundante Eu me lembro Das cataratas do Iguaçu Morei por alguns anos Em Foz do Iguaçu Essa beleza natural É considerada Uma das sete maravilhas Do mundo E diversas vezes Eu ia às cataratas do Iguaçu Porque eu morava lá E aí nas férias A gente não viajava Porque a família viajava Para lá E eu lembro De ter que ir várias vezes Nas cataratas do Iguaçu E também no Paraguai Para levar famílias Familiares e tal Então a gente conheceu bem ali Quando eu olho Quando eu olho Para essa passagem Vida abundante Eu gosto de Olhar para ela Com a seguinte metáfora Imagina que a nossa vida É um copo Aí Nadir Figueiredo Aqui ó 180, 200 ml Essa é a nossa vida E a vida abundante Que Cristo oferece É água Água Nas cataratas do Iguaçu A fluidez da água ali É de Um milhão e meio De litros De água por segundo Um milhão e meio De litros de água por segundo Chega algumas vezes A quatro, cinco milhões Quando o rio está mais cheio Seis milhões de litros De água por segundo Mas em 2014 Quando a gente estava lá Houve um recorde ali É Na fluidez do rio Existe um outro nome técnico Para isso? Não estou lembrando Mas na velocidade Na quantidade de água Que cai ali Nas cataratas E aí as cataratas do Iguaçu Chegaram à incrível marca De Quarenta e seis milhões De litros De água por segundo Já pensou Um negócio desse? A vida abundante Que Cristo Quer nos oferecer É essa Que você pegue o seu copo De cento e oitenta ml E coloque debaixo Das cataratas do Iguaçu Que flui A Quarenta e cinco milhões De litros de água por segundo É esse tipo de vida É esse tipo de experiência É esse tipo de passagem Que encontra Aquele que entrega A sua vida a Jesus Cristo Uma vida feliz Uma vida abundante Ao Cristo ressuscitar Deus manifesta a sua justiça Porque a morte Não pôde reter Aquele que não tinha pecado Você já percebeu Que várias coisas Na vida de Jesus Foram emprestadas E na última semana Foi assim também Jesus declarou assim Olha Analise bem Se você quer me seguir Porque as aposas Tem os seus covis As aves Tem o seu ninho Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça A missão de Cristo Era diferente Da nós A missão de Cristo Era uma Única Salvar o pecador E todas as suas forças As suas energias Ele colocou Nessa missão Alguns anos atrás Um grande Pregador Da Inglaterra Britânico Chamado William Carey Ele foi questionado Porque Ele tinha uma sapataria E ele Passava mais tempo Pregando do que na sapataria Que ele tinha E aí Seus amigos Ficavam falando assim Para ele Mas William Desse jeito Não vai ter como você crescer Ganhar dinheiro Ser próspero Porque você Sempre está viajando Você sempre está pregando Visitando o país E as pessoas Vêm aqui Para consertar o sapato Você não está Então elas vão ali No concorrente E aí você perde Mais um cliente William Carey Olhava para os seus amigos E falava assim Está vendo a sua oficina De sapataria? O que eu faço aqui É para sobreviver Porque o meu grande negócio É o reino do céu Esse era o grande negócio De Cristo E esse deveria ser O grande negócio Dos filhos de Cristo Também Mas voltando aqui Boa parte daquilo Que Cristo teve Foi emprestado O burrico Da entrada triunfal Em Jerusalém Foi emprestado A sala Onde Cristo Fez a última ceia Com os discípulos Também foi emprestado Mas o que mais impressiona Nessa última semana É que a tumba Onde Cristo Foi colocado Também era uma tumba Emprestada E nisso reside Uma tremenda lição Você sabe Por que a tumba De Cristo Foi emprestada Você já imaginou Por que a tumba Que Cristo Foi colocado Era uma tumba Emprestada A tumba A tumba de Cristo Foi emprestada Porque os seus pecados Também eram emprestados Os pecados Que ele carregou Sobre os ombros Que ele carregou Até a cruz Não eram dele E por não ser dele E por não ser dele A morte Não pôde conter A maravilhosa Pessoa De Cristo Jesus Na ressuscitação De Cristo Jesus Deus Opera a justiça Porque a morte Não pode reter Aquele que não Tem pecado Amém Deixa eu lembrar Algo a você Os que não aceitam A Cristo Não resistem A sepultura Mas os que aceitam A Cristo Ainda que morram Viverão Porque Cristo Pagou Por todos Os seus pecados Louvado Seja Deus Por isso Eu tenho um filho Hoje ele tem 11 anos Mas quando ele tinha 6 ou 7 anos Ele chegou em casa Um dia Era esse período De Páscoa Pastor Henrique E ele chegou lá Em casa um dia E eles Nesse período de Páscoa Na escola Eles aprendem Lá na escola adventista Eles aprendem Muitas coisas sobre Jesus Aprendem que Páscoa Tem tudo a ver com cordeiro E nada a ver com coelho E aí esse meu guri Chegou em casa um dia E quem tem criança Sabe como as crianças São especiais Criança viaja Sonha Você pergunta para uma criança O que ela vai ser Ela fala que ela vai ser Bombeiro Policial Pastor Motorista Ela fala 5 ou 6 profissões E tem que incentivar mesmo É isso mesmo E um dia Esse meu guri Chegou em casa E falou assim para mim Sério Esse meu amigo Tinha um grande amigo O amigo do meu guri Chama João João Vitor E um dia Esse guri Chegou em casa Ele tinha muita amizade Com esse P.A. O João Vitor Ele deu bem no grão No meu olho Assim A gente sentado à mesa Porque Porque assentado à mesa Ou junto à mesa Existe graça E a gente deveria Passar mais tempo Junto à mesa Com a nossa família É legal você Sentar na sala E comer Assistindo alguma coisa É legal você Sentar no seu quarto No seu celular Mas é impagável A família que senta à mesa Para poder conversar E a gente estava sentado ali Conversando Ele olhou no grão Do meu olho E falou assim Pai O João Não tem pecado Ponto final E aí né Eu fiz teologia Sou teólogo E agora do alto né Do meu Daquilo que fui graduado Eu agora fui dar uma aula De teologia Para o meu guri E aí eu comecei a explicar Para ele Que o pecado Entrou no mundo Por um homem Né Todo mundo pecou Adão pecou Aquilo que Romanos fala né E porque pecou Morreu Então A boa notícia É que só morre Quem peca E daí eu fui explicando Então a morte Entrou no mundo Por um homem Porque o homem pecou E todos vão morrer Porque todos O que? Todos pecaram E quando Eu falei E todos pecaram Ele colocou uma vírgula E falou Menos o João E é assim É assim mesmo Que Cristo nos considera Ou que o Pai Nos considera Quando a gente está Sob o sangue do Cordeiro Um dia desse Eu estava Estudando mandarim E o mandarim Ele é diferente Aqui do português Ali Não são letras São símbolos Que formam palavras E eu Eu fui pesquisar Como é que é Produzida A palavra Que símbolos São usados Para produzir A palavra Cordeiro Cordeiro E é interessante Que A palavra Cordeiro Ela tem o significado De De cobrir algo Ser coberto Ser coberto Por algo É justamente isso Nós somos cobertos Pelo sangue Do Cordeiro Ele nos cobre Com a sua justiça Se nós tivéssemos Que dar um título Ao sermão Dessa manhã O título Que eu escolheria Seria O poder Da Ressurreição O poder Da ressurreição No primeiro século Era muito comum O Deus De todo mundo Havia ressuscitado Era muito comum Não pense Que aquilo Que os primeiros Discípulos Começaram a pregar Era uma coisa Inédita Era uma coisa Extraordinária Ali no primeiro século O Deus Que todas as pessoas Adoravam Tinha Tinha Basicamente As mesmas Características De Jesus Você vai lembrar Que nesse período O mundo todo Era governado Por uma superpotência Civil e militar Que era Roma Lembra disso? Roma não apenas Governava civil e militarmente Os locais Mas Roma também Impunha A sua cultura A sua religião E um dos deuses Mais populares De Roma Era um deus Chamado Deus Mitra Deus Mitra Os adoradores De Mitra Eles declaravam Que Mitra Havia Nascido De uma virgem Que Mitra Era intercessor Entre Deus E os homens Que Mitra Morrera Mas que Mitra Ressuscitara E agora Estava nos céus A direita dos deuses Para interceder Pela humanidade Um outro deus Muito popular Na época De Jesus Que as pessoas Adoravam Era o deus Hates E as pessoas Também acreditavam Que Hates Era intercessor Entre Deus E os homens Na verdade Os adoradores De Hates Eles se reuniam Na chegada Da primavera Por uma semana Para celebrar A ressurreição De Hates Não bastasse A centena Os milhares De deuses Que os humanos Tinham E adoravam E boa parte Deles Também havia Ressuscitado Você vai lembrar Que o império romano Era governado Por uma sucessão De imperadores Que recebia O nome De César Lembra disso? O primeiro Foi Júlio César As pessoas Adoravam Júlio César Como um deus E sabe o que aconteceu Quando Júlio César Morreu? Quando Júlio César Morreu Um cometa Rasgou O céu As pessoas Olharam para o cometa E falaram Está vendo aí? Esse é Júlio César Que morreu Ressuscitou E sobe agora Para se assentar À destra Dos deuses Então queridos Era muito comum Era muito popular As pessoas falarem Que seu deus Havia ressuscitado E quando isso Vinha de um grupo De pescadores Quando isso Vinha de um grupo De pessoas Que viviam lá No interior do país Isso não devia Ter tanta relevância Assim Naquele local Naquele momento O que a história Revela No entanto É que ninguém Mais lembra Do nome De Mitra Você lembra? Você ouviu Alguma vez Na sua vida Além de hoje? Ninguém mais Lembra O nome De Ates Poucos Lembram O nome De Júlio César Mas não existe Nenhum Outro nome Igual ao nome De Jesus Cristo A história É dividida Em antes E depois Do Cristo Porque no universo Inteiro Criado por Deus Não existe Nome tão poderoso Agora eu pergunto Qual foi a diferença Aqui? Porque se todo mundo Se o deus de todo mundo Morria Ressuscitava Havia a vida de uma virgem Era intercessora Entre Deus e os homens Por que que o nome De Cristo Permanece até hoje? Por que que o nome De Cristo Permanecerá Até o final Da história? Por que queridos Que ao nome De Cristo Se dobrará Todo o joelho Como diz O livro De Filipenses A resposta Está No poder Da Ressurreição E quando eu falo Poder da ressurreição Me permitam aqui Fazer uma diferenciação Entre testemunhar E ser Testemunha Testemunhar É você falar Para as outras pessoas O que Cristo Fez por você O que Cristo Está fazendo em você Então você fala Para os outros O que Cristo fez Em você E por você Isso é testemunhar Então o cego Quando foi curado Ali por Jesus O cego de nascença Ele começa a falar Para todo mundo O que Cristo Fez por ele Porém Quando Jesus Ressuscitou E ele andou Com os discípulos E encontrou Com os discípulos Lá na Galiléia Antes de subir Ao céu Cristo deixou Uma promessa Cristo falou assim Vocês receberão As obras As obras que ele fez É pensar E agir Como ele agia E quando você Vive desse jeito As pessoas Ao seu redor Percebem Que algo Está acontecendo Na sua vida Porque essa gentileza Essa bondade Essa generosidade Essa simpatia Esse sorriso Esse desprendimento Que emanam Daqueles que são De Jesus Começam A levantar perguntas No coração Das pessoas E antes das pessoas Serem atraídas Para Cristo As pessoas São atraídas Para os discípulos De Cristo Amém por isso? Você lembra Quando Pedro E Tiago Foram presos Porque estavam pregando Ali A frente do templo Prenderam Jesus Prenderam Pedro E Tiago Perdão João e Pedro Subiam ao templo Para orar Na hora costumeira E quando estavam subindo Havia ali um coxo Eles curaram o coxo O coxo Entrou junto com eles No templo Começou a fazer uma balbúrdia Eles começaram a pregar Pedro pega Cinco mil se convertem E aí o Sinédrio Vem e fala assim Manda prender Mandaram prender 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 Pedro e João E o Sinédrio Deve ter pensado assim Amanhã a gente vai dar um aperto Aqui ó Quem que vocês prenderam lá? Ah foi Pedro Não fica tranquilo Amanhã nós vamos dar um aperto Aqui em Pedro Nós vamos dar uma pressionada Aqui em Pedro E Pedro vai Vai negar o que aconteceu Esse Pedro aí Foi quem negou Cristo Diante de uma criada Será que ele vai resistir Aqui Todo poderoso Sinédrio Mas agora Pedro Era um homem convertido Porque era um homem Cheio do Espírito Ele agora era uma testemunha Do Cristo Uma testemunha Do que a ressurreição De Cristo Pode operar Na vida daqueles Que creem Esse é o poder Da ressurreição É o Cristo Que ressuscitou Não apenas Lá em Jerusalém Mas o Cristo Que ressuscitou Para viver De maneira real Plena e profunda Na vida de todos nós E quando eles Perguntam a Pedro Quando eles Impressionam Pedro Para que ele pare De falar Pedro fala assim Como é que a gente Poderia fazer isso Sabe em nome de quem Nós curamos aquele homem Em nome do Cristo Esse que as autoridades Prenderam Julgaram Crucificaram E mataram É nesse nome Que nós Que nós Curamos esse homem E Pedro agora Com ousadia Vai para cima Do Sinédrio E aí a Bíblia Fala um negócio Incrível Incrível A Bíblia fala assim E vendo A ousadia E vendo A intempridez Com que esses homens Falavam Vírgula Sendo Homens Iletrados Eles tiveram A certeza Que eles Estiveram Com Jesus Amém Eles tiveram Com Jesus Quando Eles tiveram Com Jesus Nos seus Três anos De ministério Estiveram Com Jesus Quando Jesus Subiu Ao monte Quando Subiu ao céu Do monte Onde eles Se encontraram O que eu Queio Piedosamente Que eles Estiveram Com Jesus Naquele dia Porque todo Aquele Em quem O Espírito Santo Encontra Morada É morada Também De Jesus Cristo Vendo Vendo A intempridez Daqueles Homens Souberam Que eles Haviam Estado Com Jesus Cristo Nessa Manhã Eu desejo Que eu possa Viver E que você Possa viver Como Jesus Que a maneira Como a gente Vive Possa suscitar Pergunta No coração Das pessoas Que a sua vida Revele O poder Da ressurreição Que a sua esposa Os seus filhos Os seus vizinhos Os seus amigos Os seus colegas De trabalho Os seus colegas De faculdade Ao se relacionarem Com você Eles possam dizer Cristo vive É real Ele tem uma lei Ele vai voltar Ele Ressuscitou Que sua vida Ateste Que Cristo vive E que se manifesta Aqui E agora Nessa manhã Eu quero agarrar A oportunidade Que Cristo me oferece A oportunidade De ter os meus pecados Perdoados E daqui pra frente Começar Que nem o João Começar Como aquele Que não tem pecado Como um nobre E querido filho de Deus Foi muito bom Estar aqui com você Obrigado pela tua presença Obrigado aos amigos Que nos acompanharam Aqui de Campo Bom Também de Santa Catarina Do Paraná De Pedreira São Paulo De Brasília Que a Graça E a Paz De Deus Invadam o teu coração Nessa manhã Em nome de Jesus Posso orar com você? Oremos Querido Deus Obrigado Porque A tumba Está vazia A tumba Era emprestada Porque os teus pecados Também eram emprestados E a morte E a morte Testemunhas 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 Do teu poder Da tua graça E do teu amor Em nome de Jesus Cristo Amém Bom Deus Estamos Valdeы Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto